Esse episódio é um oferecimento Taverna Real, a loja oficial da Meeple TV. Olá galera, estamos aqui na Meeple TV e hoje aqui em casa, eu estou em casa hoje, jogando Doom, Betrayal, traição. Eu, Jack Explicador, eu, Thiago Manzo, e eu, Gabriel Grego, introduzindo o Gabriel Grego, botando, metendo ele na mesa, apresentaríamos com carinho. Bia Mazelli, eu, Bia Mazelli, Leão das Coridas? Leão, só Leão. Olha a palavra, ele falou que era Leão, vai. Não, é o Leão e o Cineiro. Vai, direção, avisa ele para a câmera, direção. Tá perdido em uma boda, aí, dá pra lá. Ah, e Gabriel, fecha aqui. Gabriel é amigaço nosso, que saiu pra cacete, não, você é amigo nosso, pô. Não, você acabou de conhecer, né? E aí tá jogando com a gente, é um jogo de traição, porque é coisa dele, né? Amigaço! Amigaço! E o jogo que a gente tá hoje aqui é esse, de um traição. Ai, que delícia, cara! E esse jogo é o seguinte, galera, é um jogo de dedução social e infiltrado, você vê que ele é bem rápido, bem dinâmico. A ideia é que são dois times, tá, metade da mesma, não metade, de acordo com o número de jogadores, aqui tem um tabuleiro, na verdade, que esse jogo, ele vai de quatro a oito jogadores. É isso. Então, pra quatro, seis ou oito jogadores, tem esse tabuleiro aqui que é mais, assim, justo, que é de pontuações. Agora, com cinco ou sete jogadores, tem esse outro lado aqui, que aqui você tem um cabo de guerra, na verdade, tá? O início é aqui e, de acordo com a pontuação, ganha a casa que tiver mais pontos no final, tá? Então, isso aqui vai andar pro lado ou vai andar pro outro. Então, a gente tem aqui os Harkonnen vencendo ou os Atreides vencendo. Eu acho que tematicamente é como se dissesse que a gente estivesse vendo o filme, né? Você tá tomando conta do planeta de Duna e aí você tem exatamente os Harkonnen deixando aquele lugar. Exatamente! Mas ainda plantando as duas sementes. Mas ainda com muita influência. O domínio ainda é deles, tá? O domínio ainda é deles, tá? O próprio povo, né? Os Freemians ainda aceitam os Harkonnen. Então, se você não ainda, se você não tiver a ponta fibra, que os Atreides não tem essa coisa da autoridade, tipo assim, nós vamos escarizar vocês, eles ainda acham que o Deus ainda é o Barão Harkonnen. E tem muito poder, vocês vão ver daqui a pouco ainda. A telática funcionou muito bem. A telática funcionou muito bem. Pra cinco jogadores, de acordo com os meus jogadores, tem mais personagens, tá? E a gente com os cinco jogadores vai ter o nobre Harkonnen, que a gente tá chamando de Heineken. Heineken. Nobre Heineken. Que é o Barão Harkonnen, ok? E um guerreiro Harkonnen. Essas são identidades secretas, ok? E três Atreides. Do Quileto, que é o nobre. E outros dois guerreiros, que é o Guernet e o Duncan. São dois guerreiros. Então são cinco jogadores. Secretamente a gente não sabe quem tem três de uma casa e dois de outra. Por isso que aqui o jogo começa já pro lado aqui dos Harkonnen, que são só dois personagens contra três. Ok? A gente vai ver que eles são muito poderosos. Arax. Arax. Caraca. A gente vai simplesmente embaralhar. Tá? A gente vai embaralhar isso aqui. Já vai te subir agora? Te subir logo. Eu vou ensinando e jogando, tá? É isso. Pra vocês verem que é mais fácil. Então eu vou embaralhar isso aqui. E ninguém sabe, ninguém vai mostrar que identidade, que casa pertence. Aqui é pra eu aprender também. Não, deixa aqui ainda. Deixa ali onde está. Tem que botar a câmera mesmo. Tem que botar a câmera mesmo. Tem que botar a câmera pra cá. E aí? Tá tudo bem aí? Tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Então agora, Bia, agora gravado você não vai ter desconfiança. Será que fechou o olho mesmo? Porque a galera tá vendo agora. Isso. Mas talvez. Vocês vão entender. Se não fechar o olho, vocês avisam. Precisa deixar essa carta fechada na sua frente pra mostrar pra ninguém. Tá? E você recebe também três outras cartas que eu vou mostrar aqui pra vocês, que são cartas de atributo. Ok? E as cartas de atributo tem cartas de uma casa, cartas de outra casa e cartas de guerreiro. E aí? Dependendo da carta que você escolheu aqui, você tem aqui um play que ajuda a você se preparar o setup, tá? Se você é um nobre, você tem que ter a carta da sua casa e a carta da casa adversária, simbolizando a diplomacia entre as duas casas. Ok? Se você é um guerreiro, você tem a casa, uma carta de guerreiro, e a carta, outra carta de atributo, da casa a qual você pertence. Essas aqui são cartas de atributo que vão ser pistas para os outros jogadores saberem quem é quem durante a partida poder acusarem os adversários e ajudarem os parceiros. Tá? Então, de acordo com a carta que você tem, você vai escolher apenas duas cartas dessa sem mostrar pra ninguém, e a terceira carta você vai descartar também sem mostrar para ninguém. Ok? Vocês já fizeram isso? Estou vendo? Então, agora eu vou separar uma carta que eu não vou usar também. Cagada não, tá? Não, foi na cagada não. Então, as cartas agora que não foram usadas, então vão ser descartadas, você pode botar pra lá pra gente? Isso não vão ser usados. Beleza. Pode sentar outro problema não. E agora as cartas que você recebe, na verdade, você sabe que as cartas não sabem onde elas estão. Então, você vai pegar elas e vai embaralhar. Ok? Ah, é isso. Eu já embaralhei e já coloquei aqui. Vai pegar e vai melhorar. Vai embaralhar de novo. Porque ninguém sabe que carta, não sabe quais cartas que você tem, mas você não sabe onde tá aonde. Estou feliz agora? E vai colocar uma de cada lado da sua identidade. Ok? Isso aqui vai ficar na sua frente, você vai trazer pra sua frente. Isso. Isso aqui. Cada jogador recebe também, agora no início da partida, uma carta de ataque e uma carta de defesa, que são cartas de alvo. Aqui. 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 E depois cartas de ataque. Aqui. E aí eles tem o marcador aqui. Começando. E aí eu vou explicar só uma coisinha pra eles. Abre as ações. Que é o seguinte. Exatamente. A questão das ações, cada carta... É. Não, isso que é um explicado apareceu. As cartas de ação, elas eu já embaralhei isso aqui, e elas aparecem sempre três aqui da frente. Tá. Se fossem cartas iguais, eu tenho que descartar e botar diferente. Botar a parte. A ideia é que, a gente não sabe quem é quem. a gente não sabe quem está da nossa família quem é do nosso time, quem é adversário e mesmo assim a gente não sabe se o cara é nobre ou se o cara é guerreiro mas agora a gente vai fazer uma brincadeira que é o seguinte a gente vai fechar os olhos eu vou deixar a tela preta, vocês vão ouvir só as vozes porque a gente vai identificar quem é quem ok? então vamos lá, primeiro ok? tela preta agora todos fechem os olhos todo mundo de olho fechado todo mundo de olho fechado todo mundo com a mão na mesa todo mundo com a mão na mesa ok? com o olho fechado, com a mão na mesa agora o guerreiro Háquale, levante a sua mão mantém o olho fechado e levante a sua mão, guerreiro Háquale hum, louca barão Háquale abra os olhos claramente identifique o seu guerreiro agora feche os olhos Barão Háquale guerreiro, baixe a mão todos agora podem abrir os olhos só tem filha claramente né claramente você sabia todo mundo nem tava nessa câmera ele sentou sempre gelado fazendo assim tá gravando caraca então o que aconteceu agora? o Barão Háquale o Barão Háquale ele sabe quem é o seu guerreiro você também fechou o olho? também, óbvio mas o seu guerreiro não sabe quem é o Barão e a gente agora tem que identificar quem é do nosso time em três turnos de ação e depois em dois turnos seguintes atacar o adversário o time adversário e defender o nosso time para a gente entender como isso funciona tá bom começa o dealer ou seja um jogo é um jogo muito rápido normalmente você joga várias partidas a cada partida você tem um dealer que eu quero que dê as cartas que vai controlar aqui o tabuleiro não sei eu por enquanto que eu estou explicando o jogo ok? então começando pelo dealer começa a primeira fase de ação na fase de ação simplesmente você vai escolher uma das três cartas que estão abertas na sua frente e comprar aquelas cartas só que cada carta dessa tem ainda aqui um símbolozinho cada carta dessa aqui tá tem um símbolo são vários símbolos diferentes que você quer colecionar e depende do poder dele tá cada carta de nove vou pegar uma outra carta de nove que não apareceu no jogo aqui agora só pra mostrar pra vocês aqui essa carta aqui não está no jogo tá cada carta de personagem dessa de identidade tem aqui uma coleção de ícones se no final da partida eu tiver cartas com esses ícones cada carta que eu tiver com cada ícones vai me dar um ponto a mais para a minha família para a minha casa então tem que colecionar esses ícones ou não posso brefar não é obrigatório mas é uma pista também que eu estou dando para os meus adversários para saber mais ou menos quem eu sou porque tem um play-aid que diz para todo mundo tem um play-aid que fala todo mundo recebe ainda quando recebe o play-aid aqui dizendo isso aqui é artweeds raconem nobres guerreiros e todos os jogadores aqui isso aqui é um corilho vale para todo mundo ok então se você começar a colecionar cartas de artweeds você está meio que intrigando o jogo dizendo que você é dessa família raconem a mesma coisa se você é nobre a mesma coisa por aí vai ou será que ou será que não é uma coisa que a gente vai vendo então eu vou começar escolhendo uma carta simplesmente então eu vou começar a primeira rodada escolhendo uma das cartas de ação que estão abertas aqui eu tenho algumas opções aqui eu tenho um uso imediato você veja seu próprio atributo e retorne com o escudo ativado o que é isso? vamos parar o que é isso? eu vou deixar para eles o que é quando você olha uma carta de atributo você simplesmente eu sei que cartas são mas eu não sei aonde qual que está aonde identidade a gente sempre pode ver mas as atributos você não pode mexer mais então eu posso pegar uma dessas cartas olhar ela e depois proteger ela virando ela acima de 90 graus ela está protegida ninguém mais no dia da partida vai poder olhar esta carta a não ser que tenha uma carta específica que faça você ver cartas fechadas mas é uma exceção então eu posso fazer isso aqui por exemplo agora e proteger já uma carta minha é uma ideia bacana ou essa aqui eu posso veja a última carta de alvo recebida por um jogador não tem uma exceção de alvo ainda e essa aqui também eu posso guardar essa carta para dar um alvo de um signo de proteção para a família artrides durante um turno de alvos eu vou pegar essa carta aqui por exemplo de eu não sei se eu quero é tá eu vou pegar essa carta aqui que tem um símbolo aqui tá que esse símbolo aqui se você olhar na insígnia é uma segreda eu posso estar pegando a carta só pelo poder ou só pelo ponto no final ninguém sabe por enquanto mas sabe que esse símbolo é do artrides eu posso estar blefando ou só querendo esse poder aqui agora eu vou usar essa carta por enquanto tem o lado da habilidade que ajuda pra caralho ajuda pra caralho então você tem que ficar de olho nessa vida essa aqui fala que eu vejo um dos meus próprios atributos e depois retorno aquela carta e começou então o que eu vou fazer essa carta aqui uso imediato eu vou usar agora eu vi ela dizendo que eu já usei aí eu pego um dos meus atributos que eu sei quais são mas eu não sei qual que está aonde eu vou pegar um dele só e aí eu quer mostrar pra ele se a gente virou hoje não vou mudar pra mim só eu sei que carta é essa aqui e aí simplesmente eu retorno ela pra minha frente e eu protejo ela ninguém mais pode ver que carta é essa feito isso agora aparece uma nova carta aqui se eu comprasse uma carta que já tivesse repetido descartaria e compraria uma nova carta ok e aí a gente eu passo a palavra é a Bia seguindo o sentido do horário a Bia também eu vou poder escolher uma das cartas aqui você abriu outra? já abriu uma nova carta a gente tem aqui olha só essa aqui fala qualquer rodada de alvo ou seja uma dessas duas rodadas que você pode jogar essa carta que ela fala que veja a última carta de alvo recebida pelo jogador essa aqui interrompe o ataque e essa aqui dá uma insígnia que dá um ponto pra uma casa pra família Twits se você jogar essa carta sai em cima de algum alvo que você acha que é a Twits entendi você escolhe uma dessas cartas ele é pra você esse aqui faz o que? esse aqui é uma interrupção quando a gente atacar nos turnos de ataque você vai poder interromper o ataque essa é a você vai querer essa? ok então ela já tá se protegendo ela é a filha da e aparece uma nova carta aqui ela tá repetida olha lá rodada de alvo tá cheio cara Leão agora vai escolher também uma carta fica de outro fica de outro e é nem se proteger fica de outro fica de outro você tem aqui essa aqui é interessante porque a ruptorimental ela veja uma carta de atributo na rodada dos alvos na rodada de alvo qualquer rodada dessa aqui se quem comprar essa carta ela vai poder ver uma carta dessas que já está com o escudo fechado tem símbolos são iguais também que nem que eu ocupar por isso são nobre e nobre são símbolos de nobreza me dá do meio então pode me dar do meio dá do meio é de mídia of course levou essa carta aqui galera tá se defendendo né tá se defendendo geral bom seguindo a mesa agora Gabriel Gabs vamos nessa vai aparecer aqui uma sonda vai se nivelar agora hein Heine 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 por dimediato veja o outro deixa eu lembrar que eu sou ou do jogador em seguida devolvo com o escudo ativado ou seja ele vai ver uma carta de alguém na mesa isso é legal uma carta de alguém qualquer na mesa vai pegar uma informação mas é informação é informação essa é a fase da informação eu acho o seguinte quem tá se defendendo muito tem o que viver esse é das teorias é bom chegar e sondar é por isso as demais são aqui li pra mim pra não tirar da da ignorância aqui é o insígnia dos atividades que dá um ponto extra pra você jogar essa insígnia em cima de aquatriz ele ganha um ponto extra e essa aqui é qualquer rodada de alvo você vê a última carta de alvo recebida por um jogador anterior por outro jogador beleza essa carta aqui tem algum efeito adverso? não agora não acontece nada mas durante a primeira rodada que vai ser aqui você vai ter que pegar esse insígnia e tentar dar pontos para alguém dessa casa dos atividades na mesa ou se você for o Hapley você vai pegar essa carta pro atriz se ele for atriz você não deixar passar essa carta porque ele já ganha o ponto beleza o atriz vai querer essa carta porque provavelmente vai dar um ponto garantido pra ele tu é? tu é o Hapley então a parada é que eu posso ou o Hapley vocês estão acompanhando vocês estão acompanhando a atmosfera do jogo vocês estão entendendo o Jornal começou ele já estava destulando o Jornal ele destou você se entregou você se entregou aí eu ou ele? não, ele não sei você é maluco eu estou nervoso como levemente mais nervoso jogando qualquer coisa de trás só com você eu estou nervoso é vivo ou eu ajudo uma pessoa se eu for a trades eu ajudo se a pessoa pra quem eu passar essa insígnia for um Harkonnen não acontece nada não acontece nada não acontece nada ela só acha que talvez ela seja mas você impediu que aquele token caísse nas mãos se você for o Harkonnen talvez você pegue sim só assim você pode pegar aquele token só pra que o atriz não caia o ponto garantido na família entendi cai nessa ladrão só assim inclusive se você for o Harkonnen dá uma risadinha tu tá muito querendo aganear pessoas pro teu lado não quer? Jack tá foda tá desesperado cara tá desesperado corta isso corta isso vai pegar a palma é sobre isso o cara tá desesperado ele pegou aqui ela vem se ele vem se sobre aparece a carta repetida repetida não pode não é mesmo leilão né vou fazer um leilão que é que dá mais todo o meu coração cara o próprio César é melhor eu não vou ficar fazendo besteirinha eu vou sondar essa merda não é sondar não é sondar não é sondar não é sondar sonda sonda Heiming é é é é cala a boca na moral veja o atributo de outro jogador e se devolva com escudos ativados eu quero esse aqui o que? tá se defendendo tá bom então você vai ele vai passar a carta pra ele ele vai ver que é atributo não posso ver não é identidade né galera é só atributo é então olha só vamos ver a dedução dele ele pode ter uma carta agora de família Harkonnen de família é Atreides ou uma carta de guerreiro lembrando que ele pegou a primeira carta com o símbolo do Sharpe né olha a expressão dele a diferença é que agora essa carta volta pro Leon protegida né Leon você virou ela ninguém mais pode ver aquela carta dele lá é mas no símbolo ele não define que você pode ou não pegar aquilo eu peguei pelo uso ou whatever ou pelo símbolo aí você não sabe cara inocente você né aparece uma nova você se tira o papinho né não tem essa ainda sou eu você papai avistamento de verbo interessante que revele o atributo de outro jogador para um jogador que não seja você e a coringa e em seguida retorne e a coringa vale pra qualquer casa é legal que eu não entregue ninguém né apesar que eu posso pegar essa aqui e me proteger a segunda carta aqui também ninguém vai me saber quem sou mas ele já pegou uma carta e ele pode ver quem tá protegendo cara esse aqui eu vou pegar esse aqui porque eu acho que é divertido ah não peraí chegou em você a rodada da noite isso por favor também na segunda rodada obrigado tá uso imediato revele o atributo de um outro jogador para o jogador que não seja você em seguida retorne com o escudo ativado eu vou na verdade pra que ele mudou essa carta pra de repente se eu já acho que alguém é do meu time ou não eu vou tentar dar informações pra ele vai trabalhar é eu acho que sim eu vou falar eu acho que o 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 a carta da Bia hum 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 a carta da Bia que você quer que eu compara essas duas cartas aqui o atributo você pode eu quero a carta da esquerda da esquerda tem que ser mais preciso porque esquerda da Bia Jack 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 peraí tem certeza tem certeza foi tem certeza ah é interferência lembrando que ele pode reagir né ele pode inclusive falar pelo que você falou incomodado não precisa ser sincera Gabriel ó na moral Bia você tem que me alcançar ali Gabriel aquela reação sincera Gabriel aquela reação sincera 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 total você não vai nem pesar pela carta dela fecha aqui produção mas olha pra lá vai mas tem um rabo de olho nossa senhora é tu né que é a lada mesmo para que eu eu tenho informação lá minha carta volta viradinha aqui ninguém mais pode ver aí devolve protegida para ela essa carta uma virada ativada ela é ela é? é sobre né fala ela é ela é você pode falar o que é isso é que ela é guerreira ó puta eu estou na dúvida pra caralho ó ó ó ó é só porque assim olha que foda olha que foda eu tenho uma informação ele tem uma informação eu não tenho nenhuma e eu estou achando que ela já não está conversando eu estou achando real ela é ela é guerreira viking olha pra mim guerreira viking é sobre isso você vai dar picha nenhuma e está tudo bem não vai dar picha nenhuma não cara ó um raio um raio um raio é um monso um heineken um heineken um heineken não é uma chiqueira o heineken com certeza é um monso você já sanguí pelo amor de Deus o heineken não é o bia do heineken não é isso inclusive nessa proposta foi o jimbi com o doce de leite da bia o heineken não é o castelo você é parceiro dele tu é como é que eu sou parceiro agora a bia seguindo aqui o sentido horário vem pra cá o que você vai querer o que você já jogou eu já peguei essa confusão toda foi fixa o bia o que você pegou aí de as cartas que você pega as cartas ficam abertas ela pode acusar um algo refere-se o atributo para outro jogador e veja o dele e seguindo ativo esse aqui eu gosto você gosta desse? o que ele faz? que eu tenho que mostrar o meu pra alguém é imediato é imediato eu mostro o seu você não mostra o meu tem que confiar muito eu segurei essa Jack que porra eu mostro o seu você não mostra o meu tem que confiar muito pra fazer essa carta olha só o que acontece agora é uma mão no volante outra traição deixa eu mostrar uma coisa aqui olha só a bia está com uma carta protegida ela não pode mais usar essa carta ninguém pode nem ela mais pode ver essa carta já foi visto já virada ela só pode fazer essa carta com essa carta dela aqui essa posição ela não sabe é o que está onde que ele embaralhou e colocou um em cada lado então você vai fazer essa aqui primeiro essa aqui né com quem você vai fazer isso eu quero essa carta do Manzo da esquerda qual esquerda? essa ou essa esquerda? sua esquerda beleza então eles vão trocar essas cartas vai trocar? vai trocar não você vai ver a minha e vou ver a sua depois eu devolto entendi boa carta hein é uma boa cara esses dois estão muito juntos pela mamãe de Deus estão muito juntos é muito complô aí você viu já? já então vamos voltar pra cá inclusive ela já sabia né ela não sabia como ela já sabia a diferença agora é o seguinte olha só essa carta aqui está protegida isso aí as duas cartas agora estão protegidas ninguém mais pode ver quem foi que Gabriel pediu pra ver? foi ela? foi ela e a outra dela ela está com as duas cartas protegidas e tu pediu pra ver a minha ou eu pedi pra ver a tua? eu não vi ninguém você pediu a minha eu não vi ninguém ainda eu só estou mandando vocês verem por aí então vamos lá abrir mais uma ação aí outra ruptura mental caramba essa eu já tenho eu não posso ter duas cartas iguais né é não não faz nem sentido estratégico nessa linha do lugar até pode e essa aqui que eu já usei não mas eu quero dizer porque senão eu posso reciclar né não jogar fora ah assim se você não puder usar mas aí você pode posso pegar mas não querer se você não puder uma coisa é uma dica seguinte se você na sua vez chegar aqui e qualquer não as três qualquer uma das três você não puder jogar por exemplo essa aqui veja seu próprio atributo e retorne com os custos ativados a Binha não pode mais ver a própria carta porque as duas já estão ativadas então ela pode simplesmente mandar reciclar essas três aqui e entrar em três quatro cartas ok eu vou pegar essa do meio então que eu vejo o meu outro quero saber o que o Manzo viu aqui você não sabe qual foi das cartas que ele viu né rapaz vai saber o que ele viu lembrando que o símbolo que ele está levando é o símbolo de é atriz ou nobre nobre né não é atriz você é o barãozão do mal né cara protegeu protegei então é isso e agora de volta pra cá vou probar uma carta aqui vamos ver tu é né reunião secreta você gosta né tu é né o cara já manjou o cara já manjou ele morre e diz pra mamãe é tu Gabriel inclusive é você Gabriel o que a gente tem aí de novo morte de boxe terra de boxe de boxe que é aquela aquela que você na verdade vê a carta de atributos já protegida inclusive tá bem legal essa aqui que vê a última carta de alvo na rodada de alvo tudo isso e aqui o uso imediato revele seu atributo para o jogador e veja o atributo dele você vai mostrar o seu e vê o do outro é dependente de estar protegido não não pode estar protegido não é aberta tipo assim no caso seria esse aqui meu esse dele eles não podem beleza então vamos nessa carta curindo aí nessa primeira isso aí agora você vai ter que mostrar a sua identidade para alguém identidade ou atributo qualquer um dos dois você escolhe você não sabe você escolhe um e eu escolho você escolhe quem você quiser aí a pessoa vai pegar menos eu que eu tô com as duas defendidas eu também eu também você quer ver eu só posso essa pessoa tem uma fechada você tem mas olha só deixa eu fazer uma pergunta o que eu quero focar nele eu quero saber o que ele tem exatamente essa é de maneira do jogo o que tem que ser você ou você já sabe quem é o seu guerreiro tá com ciúme eu hein tá com ciúminho ele já sabe quem é o guerreiro dele tá com ciúminho tá óbvio pra caralho esse jogo essa aqui volta protegida protegida caralho meu irmão então por exemplo Leon faz alguma coisa vira a mesa cara eu tô descomendando de você eu acho que você vai ter qual é a sua visão da parada o que você acha qual é a tua visão ninguém tem informação eu acho que você é o barão eu acho que ele é a sua parzeira barão de da onde? do Harkonnen barão Harkonnen você é doido acho que vocês são junto da maldade tá errado tá errado pra caralho tá tão errado que você vai fazer a gente perder barão Harkonnen também o barão Harkonnen também conhecido como barão Itaipava vamos lá e tem que ver quem é o Leto é você agora o barão do Leto você jogou? foi o tio? foi o Márcio que jogou a gente jogou agora agora é o modo 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 esse aqui é aquele jogo assassinos esse ícone aqui tá se você com essa carta da Ative dos Alvos você vai jogar isso aqui se você jogar isso aqui em cima de uma carta de Harkonnen é um ponto negativo pra aquela casa é isso peguei olha só ele tá fingindo que ele é malandro cara tem que ver que é ok galera acabou última rotada tá de ações ai o louco que esse cara também tem dessa canela ai caramba isso aqui é interessante vejo uma carta de atributo e escudo essa aqui é interessante vejo atributo de outro jogador e falo eu posso até posso aqui eu posso usar essa e posso usar essa aqui eu vou gastar você pegou essa aqui também pegou qual é essa ah peguei peguei a voz a voz a voz tem que usar a voz qualquer rodada de alvo aliás a voz no filme tá muito bem feita né não faz sentido você ser parceiro e tá pegando um monte de carta de Harkonnen essa carta fica na minha frente aberta tá galera olha só é importante vai acabar com o jogo sozinho deixa eu mostrar aqui uma coisa é importante você deixar as suas cartas com símbolos pra que todos os jogadores possam ver que símbolos você está colecionando que são pistas de que casa você pertence ou não ou não você pode estar flexando você pode pegar a carta só pelo vínculo apareceu agora lá e agora é a vez da vida e o que que apareceu aí apareceu um verme que revele o atributo de outro jogador para um jogador que não seja você e em seguida retorne as cartas com escudos ativados peraí você pode pegar por exemplo a carta de uma carta do Gabriel e mostrar para o Monzo mas só e aquela última é o que? a última carta aqui é uma carta de soldas uso imediato veja o atributo de outro jogador em seguida devolva com o escudo ativado então me dá isso essa é o que você quer essa é o uso imediato você tem que usar isso aqui agora posso usar o que? no Monzo? você pode jogar por quem tem cartas abertas você tá virando então me dá aí Gabriel essa tua carta de lá isso não é triste você vai pegar só carta de rapa nem porque não vale mais isso de referência bobeira 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 você sabe que porra caralho cara vai ser foda isso só pode estar de sacanagem e aí aqui aparece Bia é muito claro que é não você tá claro não tá? não dessa cara não bora mas você tá muito na cara que é o nome dela você tá muito na cara que se arraca ele cara tá todo mundo mesmo na cara ele não tem cara ele não tem cara tá muito na cara tá muito na cara que ele é Sonserina cara ele é Sonserina olha a cara dele vai Leon Leon tem três caras você vai pegar qual? a estrelinha? vou fazer vou olhar essa aqui revela um atributo de um jogador para outro jogador então você vai pegar uma carta de alguém o do Manso só tem um dele não tem a opção o aberto é dele vai pegar o tributo dele e mostrar pra outra pessoa mas pode ser ele mesmo? não vou mostrar pro Jack dá seu atributo ele vê a farsa que você é não vou nem ver não vou nem ver pro Jack oi? ah mas isso aí pode ser só ou será que não e agora? e agora? isso gente isso é problema Gabriel você nós temos três a última rodada tá? três cartas essa aqui vai com um é a toa insigna que dá um ponto eixo para a família atriz é no essa aqui é a primeira rodada de alvo essa aqui é qualquer uma das duas rodadas certo e aqui é encorpear rodada também de alvo deixa eu ver só o texto essa é interessante que pode descartar um ataque sobre você ou você pode eu não quero admitir que ele é minha eu vou querer essa daqui ele não admite ele não admite que é Heide eu vou querer essa daqui eu não sei ele então desculpa eu não uso ela eu não uso ela eu não uso ela em qualquer um dos dois dois rodados só que o efeito dela é veja uma carta de atributo com escudos ativados de outro jogador você vai pegar uma cara que está protegida de alguém mas não tem ninguém com escudos ativados todo mundo está com escudos ativados você vai olhar a carta de alguém ok? certo e aí depois você vai devolver para ela a sua carta de alvo que você tem que jogar nessa fase de alvo você não pode jogar nessa pessoa que você acabou de ver entendi você tem que escolher um outro alvo ou em vez disso descarta a carta você descarta uma das suas cartas de alvo beleza vai ser essa vai ser essa aí beleza tem como eu estou parado os caras estão vendo que vai ficar me olhando eu nem olhando pra você eu estou segurando eu estou se enamorando uma carta e a última rodada mano eu só vou te falar uma parada não fala nada pra mim não romance é romance amor é conferir é sobre isso eu nunca vi ninguém conferir tanto personagem igual ele a gente não fez essa mecânica ainda e eu não sei se eu posso fazer me explica eu posso reciclar a mesa se uma dessas três cartas você não puder agora utilizar são uma delas uma carta aqui que fale que você tem que revelar uma das suas os seus atributos você está com dois atributos protegidos você não pode fazer isso você pode descartar essa aqui é o caso não recusa uma carta de alvo não é o caso essa aqui entregue marcador não é o caso e qualquer rodada de alvo também não é o caso você pode comprar qualquer uma você pode comprar qualquer uma das três então você não pode mandar descartar uma pergunta ele pode repletar isso não não pode não existe blefe na ação só existe blefe no alvo isso aí entendeu não é mais ou menos assim aqui é claro a carta é clara se você pode usar agora ou não a regra é clara eu vou confundir então quem está me acusando vou botar logo duas olha só interessante porque ele notou realmente os atletes e outro para atacar os rápido agora então vamos para a rodada de ataque primeira rodada de ataque cada um vai pegar então as suas duas cartas de alvo e vai jogar uma dessas cartas a gente tem aqui uma carta de defesa que vai tentar jogar sobre identidades de pessoas que a gente acha que é do nosso time vai defender vai dar um ponto positivo no final e cartas de ataque são pontos negativos a sacada é que cartas de ataques dão um ponto negativo para guerreiro e dão mais pontos sobre nobres e se forem atletes ainda pontos dobrados negativos ou seja daqui a pouco funciona isso mas você tem que saber mais ou menos nessa outra de trejo dado você tentou deduzir quem era quem agora é a hora de atacar e ganhar ponto com essa galera então eu sou o primeiro eu vou escolher alguém de vocês que pelas cartas que vocês têm na frente tentaram descobrir quem é quem e também pelas cartas que eu vi e pelas insinuações que eu ouvi na mesa eu vou tentar descobrir quem é quem porque todas as informações aqui são secretas mas isso não impede a gente de levar de falar quem a gente acha que é quem e nem de errar e nem de errar obviamente só que eu tenho um poder que eu vou usar agora você tem como separar que é o seguinte eu vou usar esse poder aqui que é a fructura mental a qualquer rodada de aula eu vou usar isso aqui agora que é veja uma carta de atributo com o escudo ativado de outro jogador bem então eu vou fazer o seguinte eu vou usar essa carta vou pegar sim essa carta do manzo eu já sei a outra qual é e essa agora aqui eu já sei também qual é e você pode falar e eu posso falar eu posso falar e pode não falar eu posso falar e posso não falar e aí eu não sei se eu falo ou não mas eu tenho que concluir o resto da minha carta ainda que é o seguinte olha só tem a segunda parte que é a escolha que é eu escolho outro jogador alvo não posso jogar minha carta de alvo sobre ele ou descarte uma carta de alvo sobre você uma carta de alvo que eu já tenha na minha identidade é então eu vou fazer o seguinte eu vou pegar uma das minhas cartas alvo e acorda galerinha e acorda não vai falar nada sobre a carta que você viu não eu não sei se eu vou falar tem gente chorando tem gente chorando querendo saber eu só digo que eu acho que ele é do meu time eu acho que ele é do meu time eu acho que ele é do meu time o que me leva o que me leva a achar o que me leva a achar esse jogo tá uma salada porque ela tem interromper aqui e você também tem interromper? tem não tem a mesma coisa que você tem a mesma coisa também não ele tem a carta de atriz também o que me leva a pensar numa coisa eu vou jogar uma carta assim se eu não sabe se ataque ou é defesa no Gabriel eu coloco em cima da identidade isso é identidade exato você não pode ter mais do que três cartas de ataque Jack Hilton deixa eu falar com você dica tá tudo bem eu tô bem você tá tranquilo você tá vendo o jogo você sabe que nós estamos no mesmo time você tá vendo o jogo eu tô vendo o jogo eu tô vendo o jogo eu tenho informações sobre o jogo vamos lá eu fiz a minha rodada agora agora a Bia tá fazendo dela tinha que saber alguma coisa Bia eu não passo ideia eu posso ter colocado no defesa eu posso ter colocado no ataque eu fico pensando eu não sei o que o Jack pensa de mim eu fico pensando agora nesse exato momento a pessoa que tá trazendo o jogo pro Brasil ele vende esse jogo agora desculpa você que tá trazendo agora traduziu fez a parada toda a equipe que tá junto olhou pra gente e pensou eu não imaginava que esses animais não jogasse e eu senti que eu ia de A no mínimo você fez Bia botei uma carta no Leão isso aqui é uma escola pública na 8ª série é só facada e tudo e Leão agora tá meio confuso eu queria saber quem era seu parceiro Bia você tem a carta vou usar vou usar no Manzo na na esquerda ali ele vai ver a esquerda de quem? é vejo uma carta no Getúlio escuro ativado usa a voz esquerda de quem? usa a voz? pô cara o pessoal negligencia o jogo é você mimida a sua carta você é bom você é bravo ele jogou mal mas você é bom ele jogou mal mas é bom ele jogou mal é sério isso? é ô Leão olha pra mim é sério isso? eu achei é cara vai tomar banho vai o que? Gabriel eu achei não tem que jogar a carta joga como se fosse um exemplo de cassino tem uma coisa aqui você é o James Bond do cassino real a Bia tem uma carta que é a carta se ela quiser agora ela tem uma carta de interromper porque ela pode descartar isso aqui e mandar você jogar isso aqui em outro lugar vai fazer usar isso aqui? tá então agora o Leão vai ter que jogar isso aqui em outra pessoa jogar no jogar no Jack vai jogar em mim? não não você eu jogo em você Gabriel eu jogo em você não cara eu chutei muito já tinha batido martelo ele não faz ideia em quem ele jogou ele não sabe se vocês sabem ele não sabe vai Gabriel Gabriel simbora deixa eu dar uma olhada aqui nas cartas que cada um tem na mesa não começa não essa é a estratégia essa é a estratégia me deixa todo mundo comprou a parada todo mundo achando que é meu aliado vamos me convencer todo mundo aliado Gabriel vamos convencer sim fica quieto tem ataque de defesa deixa eles essa carta aqui é a carta que eu tenho que jogar agora que é a carta que é a carta que ele tem jogado na primeira rodada que é agora que você joga agora ele perde essa carta onde ele vai botar uma proteção um ponto a mais sobre o Atreides vai botar em quem? tá ou ele pode botar isso aqui sobre um Heineken e aquele Heineken não vai ter esse ponto só vai ter ponto se for estelinha se eu colocar exatamente se eu colocar essa carta sobre um Heineken ele vai se sentir muito arrebado vamos ver não é tanta coisa caralho você vai botar isso aí sobre o que? eu tento me controlar e aí? vamos lá eu vou colocar essa em cima pelo jogo do canal aí já causou de escola exatamente essa em cima aqui sobre a Bia show uou 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 ele jogou fora um ponto dos Atreides cara é muito Heineken ele é muito Heineken cara não tem como cara não tem como do ser pelo bem do entretenimento pelo bem do entretenimento não precisa jogar só um alvo cara uou meu deus agora acabou o entretenimento cara é por isso que eu não gosto de jogar traição porque todo mundo é traidor fica muito irritado cara todo mundo é traidor eu levo muita sério cara do meu cara tu já me errou tu já me errou tu chega em jogado não 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 a minha carta de alvo numa jogada eu consegui tirar o temperamento de todo mundo eu gosto assim não tem mais uma rodada de ataque você já se revelou na primeira não tem problema ai meu deus do céu graças a deus que a lei de jessica não está no jogo ok a lei de jessica no onde você tem mais jogadores não dessa aí vou jogar até oito jogadores você adiciona a besta e a lei de jessica eu vou usar essa carta aqui eu vou usar essa carta aqui eu vou usar essa carta quem disse que eu não vou tirar a cara eu não sei tá me dando uma cara você pode me falar eu vou usar essa carta aqui acabou né acabou a farsa acabou o teadrinho você quer saber o seguinte a casa caiu você está me defendendo ou está me atacando você pode falar isso agora eu posso falar você pode mentir você pode falar a verdade direção qual a câmera que está olhando aquela lá eu não confio no jack esse cara ele está me atacando o jack ele é muito raio o jack é um canalha ele é muito raio a casa caiu legal para a galera agora todo mundo em cima dele você vai proteger ele é isso toma menos um muito raio de que ele e olha isso agora guarda a sensação pode ver isso aí não pode mostrar segredo de carta ele dá pra dele eu tenho certeza que ele vai me defender eu também tenho certeza que ele vai me defender mas olha aí o problema da certeza olha só defesa defesa com certeza defesa você defendeu bem? você pode falar isso passei o turno você defendeu bem? você pode falar isso não existe passar o turno não existe passar o turno cara vamos ser sinceros pelo amor de Deus olha pelo amor de Deus tá claro a vida tá claro a vida eu preciso falar se você não se você tá assistindo agora tu não leu a mesma caramente tem coisas erradas a acontecer volta no início volta bem volta legal olha aquela parte que ele é o assassino ai meu Deus maravilhoso a última rodada eu só tenho uma carta você não sabe se é de ataque ou é de defesa e eu não posso botar em cima de mim você não pode botar cartas de alvo em cima de você de ataque nem de defesa aí na moral não vai na loteria não não e cada um cada um só pode ter até três cartas então só que a gente já tem três alvos você não pode receber cada um pode ter quantos alvos você tem dois quantos você tem dois também dois também cada um só pode ter dois três cartas e no máximo dois insígnias um positivo ou negativo é isso aí então eu vou jogar minha última carta sobre o Manzo hum eu estou te defendendo eu estou te defendendo com o fim eu estou te defendendo olha só olha 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 só olha bem nos meus olhos sabe que eu sempre eu te defendo desde que você tem esse tamaninho assim olha me olha nos meus olhos me faz coisa de famílias caralho eu estou vendo o próprio sorriso maroto aqui falando me olha nos meus olhos aqui ó você está me dando o alvo também não defesa não estou dando o alvo meu deus calma até na vida já entregou a vida não tem mais capaz então beleza você me deu isso aqui já agora é você Gabriel a primeira eu mandei um ataque nela eu vou usar eu vou usar ele abre a boca dá uma raiva não dá uma raiva ele abre a boca ele abre qualquer carta é uma carta ele dá oi cala a boca eu ouvi uma voz é sobre isso é muito barão ele fica flutuando essa carta aqui é sobre isso ele é um pobre gente ninguém me entende ninguém me entende é o barão hayenken essa carta aqui vai a carta no manzo vai eu vou jogar no manzo é óbvio porra eu nasci ontem não se preocupa eu te defendi não se preocupa eu te defendi é a última carta agora você? é como o desacreditado chubu trocado no nós chubu trocado no a gente já tem preso eu sei ela tá livre vai lá eu tô te defendendo duvido para você tu tá na mesa sim duvido você me defendendo isso merece um anúncio ó e esse vídeo é passado pela seara linguiça seara é a linguiça da sua confiança é a linguiça que traz um churrasco de domingo farofa seara com certeza tamo junto hein seara você conhece você caro eu tô aflito você tá aflito? tô aflito eu não sei porque assim tá na cara mas você é o nosso barão então vamos começar isso aí vamos começar fala isso de novo eu sei que não nosso barão mas eu falo nosso barão que eu ouvi ele falou barão vamos ver vamos ver agora o que acontece vou ensinar a galera olha só acabou ok então vai a fase de batalha que é a fase de verdade onde a gente pontua tudo isso aqui sai isso aqui é final do filme final do filme isso aqui só interessa isso aqui agora que é a pontuação ok e aí cada jogador começando pelo jogador você fez besteira também? medinho medinho assim ó não não tem um pouquinho de desconfiança de que vai dar merda só uma coisa pra falar pra vocês as identidades tem habilidades especiais na última vez a gente não contou elas fizemos cagar só pra lidar tem porque a pontuação é diferente por exemplo se você for o nobre cada ataque que você tiver é um ponto por cada carta mas se você for o nobre nobre da trídez cada ataque dá dois se você for o guerreiro também tem que pensar bom quando aparecer vocês vão entender o que acontece agora o cara começando com o jogador inicial vai revelar a sua identidade a gente vai começar com você? é o jogador inicial e a minha identidade eu sou o guerreiro a três olha só quem eu sou cara eu sou o Thanos eu sou o Guerreira Três é você é ineditável eu sou ineditável e essas são as cartas as cartas que eu joguei foram essas aqui 1, 2 a terceira misturou né não é a da voz quem é a da voz a da voz a da voz é um símbolo de nobre também é a mecânica não tá aqui não? eu tinha o cartão de alunos ali ó ah desculpa ela caiu aqui ela caiu desculpa você virou pra eu virei pra cá pra mostrar pra eles então as cartas que eu colecionei foram essas aqui ok? os meus símbolos que eu quero desculpa símbolo de atriz eu tenho aqui tá? símbolo de qualquer um ok? e esse símbolo aqui é de nobre eu não tenho nenhum símbolo de nobre aqui então não vale nada eu venho dois pontos então a gente vem aqui e já marca dois pontos para a casa atriz começa no meio aqui vem um dois é o caso de guerra se terminar aqui a gente ganha se terminar ali os Hakurinkani ganha tá? então essa é a primeira coisa que eu vejo agora eu vou ver lá as cartas que jogaram em cima de mim não estamos jogando uma carta de defesa e uma carta de ataque a carta de ataque me dá um ponto se eu sou um guerreiro não interessa só um dos pontos quantas cartas de ataque o especial o especial contra ignore todos os ataques após o primeiro eu estou falando se eu sou um guerreiro tá? se eu tivesse três cartas de ataque aqui eu só marco um ponto negativo que é o primeiro ataque então um ponto negativo e aqui um ponto para o conto um ponto na rodada de batalha o jogador ganha uma carta de defesa então eu perdi um ganhei um seria isso né? então seria um pra cá um e um isso aí ficou na mesma e aí termina a minha aqui a gente vai agora revelar quem tem dúvida da Bia? eu acho quem tem dúvida? diz que nem que tem dúvida da Bia não eu não posso falar porque foi a primeira carta que eu vi então já sei que é tá vendo? é uma Hakkine guerreira Hakkine é uma Heineken uma Heineken e quais são as cartas que você colecionou? gostei os três pontos os três símbolos lógico ela fez os três símbolos cara e ela mandou bem isso é uma estratégia você não procurar se esconder eu sou um guerreiro mesmo as cartas que eu estou pegando é uma estratégia é uma estratégia com certeza ela desceu um do início é é uma estratégia mesmo tá? e aí a gente volta aqui com as cartas eu só tenho recebido o óleo na semicídio na primeira esse mais um só daria mais um se ela fosse a Twitch então a Twitch não vale nada é uma jogada técnica lógico que ele jogou esse aqui para poder despistar e tal e uma carta quero saber cadê a carta de defesa do meu nobre meu nobre por que que não me defendeu? não ele não atacou não eu dei ataque porque só tinha ele atacou eu ataquei ela eu ataquei ela ela foi que eu ataquei ela e aí ela é um guerreiro meu nobre não me deu a defesa então volta aí o nobre não estava aqui dos três que foi diminuído e ela ganha um de menos um vai para o nosso lado então para o cabo de guerra voltamos a usar tudo igual Bia você recusou a defesa do seu nobre agora aí Bia recusei ai ele que é o barão que isso cara essa não esperava não porra achei que era ele droga a gente perdeu não porque Bia recusou uma defesa porra quem aqui achou que eu fosse o barão eu ninguém a não ser se fosse otários aqui que era quem você deveria convencer não em 10 eu tentei né cara ele jogou muito mal ele jogou muito mal ele jogou muito mal ele jogou outro que ele não podia jogar fora qual ele tá errado cadê escreveu a sua carta aí essa é só do deduz mostra na mesa mostra na mesa por favor tá certo certinho ele é do óbito e tem o atributo de cada casa qual foi pô é por isso é porque o nome ele pode ter os dois as duas casas eu acreditei fiel você me vendeu esse peixe e ele me convenceu disso vocês dois estão assim eu enganei ela ele jogou muito Hakkuni ele me convenceu disso eu joguei pra convencer os Hakkuni jogou luta 3 de que você era Hakkuni ele jogou luta 3 obrigado obrigado você não é Hakkuni mas eu queria convencer eles que eu era Hakkuni que merda por que? mas assim eu tinha certeza que você não era Hakkuni você não ia me convencer que eu sei quem é ah papinho não eu sei quem é ele sabia que era o nome que eu era o cara eu não fecho os olhos ele fechou os olhos tá pedindo nisso é ele tá pedindo a cara é o nome ele sabia quem era ele sabia que era quem era o nome replay dos olhos abertos ou fechados ele sabia eu podia ficar bem aberto eu preciso jogar mais um de traição nunca julguei e se eu perder pro novo eu vou ficar bolado com você tá? só pra ficar por aqui que caras que você fez aí? quantos cintos você fez? dois cintos eu dei minha defesa pra ele que eu achei que era ele ai os dois estão muito em contra e agora é ataque o que você tem de ataque ficou elas por elas aqui um ataque e uma defesa um ataque e uma defesa? não vou funcionar não, mas você é barão mas eu sou barão Harkonnen Harkonnen é um só é um dano só também é uma carta só eu acho que a gente perdeu porque a Bia jogou contra também quantos convido você ganhou? três? dois vai lá o seu Heineken que joga como Heineken mas não é Heineken ele é o barão ainda ele é o barão ainda por cima esse mais um tem? esse é o barão ainda mas só serve pra Estreza que pensaram que era também é o barão ainda é nobre é nobre é barão atletas não tem barão não, ele é o barão tudo moral de cerveja mas é o barão eu mesmo eu mesmo a cartinha nem cara, você me ajudou muito cara, você ganhou eu te falo de cerveja pra caralho Gabriel, você ajudou muito você ajudou muito das cartas que você tem as outras cartas lá você colecionou de áudio moleque, eu botei menos um ele molhou todas as cartas ó a bobeira fez três pontão três pontos? três pontos bota três pontos aqui pra gente coisa pra caralho dois, três brabo três pontos, ok e agora? menos um aqui na assassinou? sim eu você jogou nele? porque ele jogou errado e esse menos um em você é isso mesmo? é, errada jogou errado quem me acusou eu joguei menos um nele jogou errado quem me acusou é, ele vai descer ah, como funciona esse aí tá, galera? é o seguinte não, esse menos um teria que ser em Harkonnen cara, aqui, olha só mas ele não é Harkonnen ah, é verdade ele não é Harkonnen todo acontece é, ele não é Harkonnen mas tá escrito aí ou tá escrito essa parte? é, porque esse o mais um apontece Harkonnen não, mas o mais um tá escrito o jogador Harkonnen o mais um tá escrito pra Harkonnen o jogador Harkonnen perde o jogador Harkonnen perde um ponto por cada marcador assassino que possui sobre a sua identidade ele não é Harkonnen não, ele perdeu nada é ah, dá pra ganhar, pô e agora você tem os alvos mesmo cagando a gente vai ganhar eu acho ai meu Deus fez chifranoses? cara, o Harkonnen perdeu as duas defesas que bom por que que aconteceu aqui? ao ataque ele é o nobre ele é o nobre eu não sei se eu te beijo se eu te grido porque mas quem jogou a tua defesa nele? ah, fui eu que a Bia recusou e tive que jogar nele vamos lá vamos voltar aqui um ataque tá, mas um ataque não, calma deixa eu explicar um ataque se ele é o Atrides vale cada carta dessa dois pontos se eu sou um nobre se ele é um nobre Atrides então ele vai perder um, dois pontos tá e cada carta dessa indefesa dá dois pontos a mais então ele volta dois pontos a nota que vai definir vai definir você e acabou? acabou sua carta? acabou acabou tudo agora então tem certeza que esse assassino ele não perde um ponto? tem certeza eu não defini nada olha só essas são minhas cartas que são que quantos pontos você fez? na primeira você tem que mostrar quem você tem eu vou mostrar quem eu sou eu sou e sobe um só um só? eu tava trabalhando a habilidade as cartas entendeu? entendeu? é mas é a habilidade Otávio não vale nada isso aqui não vale nada você botou isso aqui em quem? no 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 é o ataque ou a defesa? é cara você botou isso nele é, botei você botou isso nele mas não serve mas a habilidade não serve eu sei, não serve eu botei menos um nele eu não serviu pros dois é cagado mas é aquele papo os caras jogaram tudo errado você concluiu mal e? e o fim se fosse você eu parava eu paro eu tomei um ataque e uma defesa caramba, Bio e ganhar pra gente aí? uma defesa vamos voltar eu tô aqui porque então como ele é vingueiro um ataque uma defesa puk e eles ganharam por um boa, Gabriel abre a câmera aí boa, Gabriel é nóis aqui, pô? é você jogou com eles você jogou com eles, cara é verdade é verdade você jogou com os racos eu atrasei eles em umas três em umas três casas e eles não entendem eu sou muito a frente no meu tempo nesse jogo o Gabriel foi um excelente barão ai que raro que é até a Bia acreditou que você era barão, cara eu acreditei eu tava acreditando quase, cara eu até conferi a carta aqui pra ter certeza o meu greve era o melhor para o Rain que a gente poderia ter tido, né? tá bom me beija não caralho eu fazendo o teatro com o Leon a coisa que tava rolando e assim eu sou eu acabo de assinar nesse vídeo que eu sou um burro eu sou um animal de nada de nada porque eu dobrei você perdeu o seu esgraçado o seu esgraçado o seu esgraçado deixa eu te explicar uma coisa você engana toda a internet sim não era ideia do jogo você enganar seus companheiros você entendeu? é excelente o melhor é possível a moral o que tá acontecendo, cara? aconteceu que esse é um jogo que está chegando na Guarda Brasil pela Galápagos Jogos e olha só é um jogo de dedução dedo no olho e alguém vai jogar rado na sua mesa releve se tiver o Gabriel provavelmente é ele se tiver o Gabriel vai ser ele galera é um jogo onde você tem que blefar sim mas principalmente você tem que deduzir quem é quem tentar investigar as cartas e tem você pode falar o que você quiser o lance na verdade é esse é você falar você pode estar mentindo ou não você pode blefar olha eu te falei você não acreditou em mim que não se fechou em mim não, não mas nesse momento assim sinceramente tudo não era meu alvo eu sabia que você você não tinha visto nada meu ainda nada então assim essa é a questão desse jogo ou tu é neutro ou tu é meu inimigo ou tu é meu aliado não existe neutro não, não, não não existe vocês contaram a quantidade de vezes que eu fiz isso aqui pra vocês vocês vão sacar vocês vão sacar ninguém sacou mas vocês sacaram deixa eu ver quando ele começou a me acusar quando ele começou a me acusar eu achei que ele estava me charmando de você ir pro time dele então eu pensei eu pensei que ele tinha eu pensei eu pensei eu juro eu pensei ele começou a me acusar depois que eu vi a carta dele eu pensei que o Leon fosse o Leto e que ele fosse o Barão eu percebi eu percebi ele era o Barão de alguma coisa ele era o Barão pra mim era ele só não sabia qual ele não sabia qual no final até essa eu não abri o olho em momento nenhum essa essa farsa mal concebida pra mim que era o Barão no Harcourt cara, pelo meu momento você ter visto a outra carta dele quando você testou não, ele é a carta bem eu te comprei caramba? não, a gente é do bem então ele jogou com vocês até o final ele me deu ponto a 3 o benefício o benefício da dúvida era deles esse ponto a 3 vocês não se aproveitaram e aí o jogo galera olha só Duna traição é um jogo fora de catálogo que tá chegando aqui então assim sinceramente gosta desse jogo vai receber pessoas novas feriadão épocas festivas ou você tem uma galera que joga com você esse é o jogo pra botar na mesa pra você sair tirar a galera do videogame e o pessoal jogar causar é jogo causar brincar divertir pro dia seguinte a galera conversar bater pra falar vamos jogar de novo porque eu quero ganhar agora eu te pego porque é um jogo não vai mais se falar não vai mais é isso até 8 jogadores ok? ele vai 8 jogadores é uma casa cheia é um paringame é um paringame de 4 minutos são 4 jogadores a 8 jogadores tá? e aí você vai ter mais personagens que vão entrar eu particularmente eu acho que de um enquanto você ler o livro ou ver o filme é sobre isso é sobre uma casa tentando trair a outra e as manipulações ficaram muito legais porque você tenta descobrir quem é infiltrado quem não tá infiltrado só não pode ter o elemento Gabriel na mesa mas a gente pode fazer isso é uma expansão eu vou sugerir pra Game for the Night mas a expansão Gabriel 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 Galera esse então é o Jim traição eu gostei bastante eu amei eu gostei eu gostei bastante e eu não gosto de party games eu amei eu gostei bastante também se você curtiu dê um like inscreva-se aqui na MiuPoTV considere virar um dos nossos apoiadores eu gostei muito dois barões pra mim dois barões eu sou o Zeque explicador eu sou o Thiago Manso vai tirar pular o Gabriel eu sou o Gabriel Atreides eu sou o Gabriel Atreides eu sou o Gabriel Atreides o Leão o Leão o Barão o Barão de todos você já me conhece uau uau primeira dama vai caramba vem ela e a tesoura um beijo para todos Letícia Fante até a próxima tchau 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 gente baixa esse braço traidor traidor traidor